O diálogo, eu já tinha falado na reunião anterior, então é sobre os oito jeitos de mudar o mundo. Então é promovido lá pelo movimento Nós Podemos Paraná e vai ser o lançamento do movimento Nós Podemos Colombo. E aí nós fizemos a parceria com o Clube Santa Mônica, com o município de Colombo, especialmente a Secretaria Municipal de Educação, a FAI, o Colégio Bom Jesus e o Lions Club Batel. Somos quatro proponentes, apoiadores ou parceiros neste ciclo do diálogo. É um evento, gente, que vai engajar pessoas, mostrar o que é, o que são as metas de desenvolvimento do milênio, os ODMs, os oito jeitos de mudar o mundo. Então, mostrar cada uma das metas, como é que está aqui no Paraná, como é que está em Colombo e engajar as pessoas. Digamos assim, a senhora quer trabalhar com a igualdade de gênero ou quer trabalhar com a diminuição de morte materna, a questão da saúde materna. Então, a senhora vai naquele grupo que vai discutir aquele assunto e o grupo vai estudar um projeto a ser realizado naquele assunto. Ou quem quer trabalhar com o meio ambiente, quem quer trabalhar com educação de qualidade para todos. Ou com as doenças transmissíveis de HIV ou de tuberculose ou ansinias e outras. Então, os diferentes grupos, os círculos, vão se formar. E, no fim, então, se cria um grupo de gestor, que é aquele grupo que vai continuar acompanhando os projetos que serão desenvolvidos. E a professora Maria Helena nos dava uma notícia boa, que um grupo de professores aqui da escola já está inscrito. Quantos são, professora? Posso, professora? Espera, buscar lá embaixo. Ah, sim, uma ideia. Ah, deu 30 inscrições, doutor. Olha aí. Então, isso é maravilhoso. Porque, além de tudo, esses professores vão trazer conhecimento para a escola. E vão poder trabalhar esses assuntos melhor em sala de aula. Vão poder disseminar essa ideia dos oito jeitos de mudar o mundo. E vão conhecer uma metodologia que se chama metodologia da investigação apreciativa. Que é a metodologia na qual o evento será conduzido. Cada um vai receber um certificado assinado pela ONU. Quem é estudante, por exemplo, pode usar dessas horas para as atividades complementares que eles é obrigado a cumprir. Então, vai ser um evento muito bom. Oito e meia até treze horas. É uma manhã inteira do trabalho. Gil, se você puder participar, olha, vai ser muito interessante. Eu estive na Câmara de Vereadores nesta terça-feira, apresentando as ações da FAE do Colégio Bom Jesus e fazendo um convite para a Câmara dos Vereadores também participar. Temos todo o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria de Saúde do município. Então, vai ser bem legal, viu? Ótimo. Ok. E na sequência, só que...